Versão Brasileira, é a Pernambuco de Oeste. Não perturbe durante seis meses. Isso é pedida. Chamando o recruta zero, é que quem fala é o geral do que? Isso é dureza, dureza, está ouvindo? Dureza, dureza. Ora, bolas, assistiram. Eu quero que se apresente imediatamente na minha sala. E quero que venha rápido, rasteiro, imediatamente. Isso é uma ordem, é uma ordem, está ouvindo? Uma ordem. O que é que você está achando, cara? É uma ferradura levemente imantada para formar o escudo invisível entre você e o azar. Pronto, finalmente eu levei três dias para construí-la, mas eu consegui. Consegui! Aqui o recruta zero se apresentando, general.